Música Posso olhar no fundo dos teus olhos Pra mim que já não sou como era antes Tudo que eu preciso é de uma chance De alguns instantes Sinceramente ainda acredito Em um destino forte e empatado E que tudo que nós temos pra viver É muito mais do que sonhamos Sonhamos Será que é difícil entender Por que eu ainda existo em nós Será que é difícil entender Vem andar comigo Vem, meu amor As flores estão no caminho Vem, meu amor Vem andar comigo Vem, meu amor As flores estão no caminho Vem, meu amor Vem, meu amor Vem, meu amor Vem, meu amor Será que é difícil entender Vem, meu amor Vem, meu amor Vem, meu amor Vem, meu amor As flores estão no caminho Vem, meu amor 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 Senhoras, muito obrigado Que as flores estão no caminho De vocês Flores, perfumes Milhares e milhares de flores Muito obrigado Vem, meu amor Obrigado.